E o contraventor Rogério Andrade, maior bicheiro do Rio de Janeiro, foi transferido hoje para o presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por determinação da primeira vara criminal do Tribunal de Justiça. Rogério foi preso no final do mês passado, na operação Último Ato do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado. O contraventor é acusado de ser o mandante da morte do rival Fernando de Miranda Inácio. Isso ocorreu em 2020. Rogério é sobrinho de Castor de Andrade e sempre teve desavenças com o Inácio. No fim dos anos 90, Rogério resolveu investir em caça-níquens e passou a invadir parte do negócio de Inácio, dando então início a uma guerra na família. Pelo menos 50 pessoas foram assassinadas por conta das brigas pelo poder.